Pessoal, já estamos aqui no bom local de pesca. Já fizemos aqui uma tilápia, né? Tilápia pequena, tá gordinha, né? Gordia primeiramente a todos, né? Por isso que eu sei dar o bom dia. E aí estamos aqui já com a tilápia na linha aqui. A varinha de bambu, a varinha chega a estar envergando. Olha ela aqui como é que tá. A varinha de bambu aí, envergando. Pegou a varinha de bambu, envergando. A varinha de bambu. A varinha de bambu. A varinha de bambu. A varinha de bambu. Desculpa, mas não é tilápia aqui, ó. Olha a varinha de bambu aqui, ó. Olha a varinha de bambu aqui, ó. A varinha de bambu. Eu vou dobrar aqui, ó. A varinha de bambu dobrou aqui, ó. Vamos fazer uma tilápia bonita, já dá para o frio, aqui um anzol estrange. Olha a varinha de bambu aqui, olha a varinha de bambu aqui, a varinha de bambu, chegou a dobrar aqui, a varinha de bambu dobrou aqui. Vamos fazer uma tilápia bonita, já dá para o frio, aqui um anzol estrange. Coisa boa aqui, coisa boa, olha a traíra. Olha aqui, os dão de atraíras na rua, olha a varinha como está. Olha a varinha aqui, que enxigada é essa, hein? Que enxigada, hein? Vamos fazer uma tilápia aqui, essa pescaria de hoje. A gente só tem tilápia e traíra. Tilápia e traíra. Opa, 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 outra. Sapinha branca, né? Coisa boa aqui, a traíra. olha aqui fizemos a praíra essa rua olha a varinha como está olha a varinha que exigada é essa? que exigada vamos aqui pescando pescando aqui vamos aqui na pescaria pescando pescaria está boa já pegamos 4 pilates já pegamos praíra